O Instituto Vladimir Ezoi foi criado para celebrar a vida do meu pai na luta pela justiça, pela democracia e pela liberdade de expressão. Ele foi criado para que a gente deixasse de olhar a morte do meu pai e passasse a olhar a vida dele, o trabalho que ele realizou e se inspirasse nesse trabalho em novos projetos que provavelmente ele estaria envolvido se ele estivesse vivo hoje. Na verdade, a grande protagonista do caso Erzog, da história de Vladimir Erzog, é a minha mãe, de maneira sempre incansável, sempre contando o que foi essa história, ela sempre com uma preocupação muito grande que as novas gerações soubessem o que tinha acontecido, até para que não se repetisse. Então, a minha mãe, que é a verdadeira heroína da história Vladimir Erzog, meu pai foi uma vítima dessa tragédia. O Instituto definiu como as suas três áreas estratégicas, a liberdade de expressão, o direito à memória, a verdade e a justiça e a educação e direitos humanos. Por quê? Porque é a partir de uma articulação entre o que foi a vida do Vlado, que levou à sua morte, e sobre o processo de violência no Brasil. A vida do Vlado foi sempre uma luta pela paz, uma luta por uma cultura de paz e uma luta por denocracia. Segundo, porque nós temos o entendimento de que o Brasil é um país violento, que tem uma cultura de violência, porque não elaborou de forma adequada todos os seus processos de violência. O Instituto nasce voltado ao resgate da história do Brasil, especialmente do período da ditadura, que foi um período marcado pela censura e pela violência a jornalistas, que combinaram, inclusive, com o assassinato do Vlado. Mas o fato é que, mesmo 30 anos depois do fim da ditadura, em um Estado teoricamente democrático, o Brasil ainda é marcado pela violência a jornalistas e comunicadores. Então é por isso que, junto com outras entidades, a gente promove há 41 anos o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que essencialmente reconhece e valoriza a produção de profissionais que contribuem com a defesa da cidadania. É por isso que, há mais de 10 anos, a gente realiza o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, que tenta contribuir com a formação dos estudantes de jornalismo em faculdades de todo o país. E é por isso que, mais recentemente, a gente passou a articular a formação de uma rede de jornalistas e comunicadores a fim de tratar estratégias de proteção a essas pessoas que, infelizmente, são alvos de ameaças, agressões e violências ano após ano. Um dos aspectos fundamentais dessa transformação é que as narrativas de memória só foram construídas, em grande parte, por um setor da população brasileira, que é uma população branca, normalmente uma elite, que tinha poder econômico, um poder simbólico, para construir as suas narrativas e disseminar as suas narrativas sobre violências que sofreram. Agora, tem uma memória pulsante, tão importante, quanto e mais importante ainda a gente tem que pensar, nas periferias, sobre o que aconteceu nesse país. Então, o Instituto Vladimir Herzog, por exemplo, com o projeto Territórios da Memória, ele tem, por intuito, valorizar essas memórias periféricas, porque essas memórias periféricas são fundamentais para a gente entender que as violações aos direitos humanos não ocorreram só em um período do país, na ditadura, mas ocorreram ao longo de toda a nossa história. Essas memórias periféricas trazem uma complementação necessária a uma memória tradicional que a gente tem da ditadura no país. Um dos trabalhos que a gente teve que reconhecer essa continuidade das violências antes da ditadura, durante a ditadura e até o presente, foi o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Monitorar essas recomendações, como combate à tortura, desmilitarização da polícia, é uma das missões da nossa área de memória, verdade e justiça. Para isso, a gente tem que também enfrentar a lei de anistia, que é uma lei que faz com que nenhum torturador, nenhum assassino tenha sido punido durante a ditadura. No entanto, aqui no Instituto, para além da gente afirmar princípios democráticos, a ideia da igualdade, da valorização da diferença, a gente pensa que a universalidade dos direitos humanos, ela não pode apagar ou encerrar um sujeito de direito que é encarnado, ou seja, um sujeito esse que é atravessado de marcadores sociais de diferença, que é um sujeito que tem raça, que tem cor, que tem gênero, sexualidade, está inserido num contexto social, num território, e isso é muito importante para a gente, que esta formação em valores seja atravessada destas questões, porque pensando no Brasil, que é uma sociedade essa profundamente racista, de um contexto autoritário atroz, não dá para se falar em formação em direitos humanos do ponto de vista genérico, sem considerar quem são esses sujeitos e como eles estão situados histórico e culturalmente. A ideia do Instituto, então, da Educação, era construir algo que pudesse ser ampliado socialmente e ter um impacto muito maior. Começamos com um projeto que chama Respeitar é Preciso, que atua diretamente nas escolas públicas, com um trabalho sistemático de formação de professores, de formação de funcionários, de gestores, de familiares e também dos próprios alunos. E o outro projeto é o projeto Usina de Valores, que é um projeto que foi criado para trabalhar com territórios periféricos, com favelas, que são espaços que sofrem muita violência, violências sistemáticas, onde os seus direitos estão totalmente violados e que têm uma grande potência e que têm um papel político no Brasil hoje fundamental. Os nossos projetos precisam chegar no Brasil e precisam chegar nas escolas, precisam chegar nas periferias, precisam chegar nas ruas. Por isso que o Instituto Vladimir Herzog não pensa as suas ações, a sua atuação em relação ao passado. O Instituto Vladimir Herzog pensa no futuro, pensa no presente. Todo o nosso processo, toda a nossa luta contra a violência da ditadura que nós vivenciamos no passado não se repita hoje. Essa é a grande missão, esse é o grande objetivo, essa é a grande busca do Instituto Vladimir Herzog. O Instituto Vladimir Herzog,